Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse, e no vídeo de hoje vamos compreender um esquema para conseguir XP infinito no jogo God of War. Então, provavelmente esse esquema funciona melhor no início do jogo, porque ele consiste em você conseguir 3.500 pontos de experiência ao completar a missãozinha de dar parry em 100 inimigos. Se você já fez essa missão, infelizmente você não vai conseguir fazer esse glitch, mas do contrário, está tranquilo. Então, primeiramente você precisa verificar quantos parrys você já fez. O que é o parry? O parry é aquela defesa que você meio que manda o inimigo para trás com tudo, e você precisa apertar o botão de defesa, o escudo, exatamente no momento em que o inimigo for te acertar. Então, toda vez que você faz isso, você ganha um ponto de parry. Então, olha só, a missão é essa aqui, reflexos rápidos. Está vendo? Então, como vocês podem observar lá, eu tenho ataques a parados, 99 de 100. Estou com 6.494 XP e 99 ataques a parados. Então, a ideia é que você encontre um lugar onde você possa ficar parando os ataques do inimigo. E aí, quando estiver com 99, você para. Você para, você mata o inimigo normal, como se fosse, né, continuar jogando. E beleza. Então, a partir do momento que você identifica que você tem 99 ataques a parados, você finaliza o inimigo e vai para o próximo checkpoint, que é o caso aqui. Então, eu... Bom, muito bem. Então, conseguiu lá os 99 ataques a parados, você vai procurar o próximo checkpoint. Nesse caso, é aqui, tá? Mas pode ser feito em qualquer momento do jogo. Deixa eu abaixar isso aqui, porque realmente está complicado. Depois, eu vou procurar o próximo checkpoint. Depois, eu retorno 25%. Beleza. Aparei. Consegui lá, ó. 3.500 XP. 9.994 XP. Certo? Ó. 9.994 XP. Beleza. Uma vez feito isso, você vai aqui, em opções, reiniciar do ponto de controle. Então, você aguarda reiniciar do ponto de controle. E olha que interessante. 9.994 XP. Ok. Vamos ver como é que está lá. Voltei a ter 99 ataques a parados. Beleza. 99 ataques a parados. Eu venho aqui. E espero o inimigo chegar de novo. Quando ele chegar. Olha só, vou mostrar para vocês. Tá difícil, amigão. Aqui, ó. Tenta acertar o Kratos. Pronto. 13.494 XP. O que eu faço? Reinicio do ponto de controle. E assim vai. Sucessivamente. Sucessivamente. Então, eu vou colocar aqui. Até você conseguir quanto XP você quiser, óbvio, quanto mais melhor, você pode fazer esse glitch infinitamente O problema é que uma vez que você continue o jogo depois desse ponto, não tem mais como fazer esse glitch de XP Então eu recomendo que você pegue todos os XP possíveis, não sei qual é o máximo, não sei quanto você precisa Mas você fica farmando XP aqui até basicamente você cansar, tá? Com isso já dá pra dar uma boa progredida no jogo, vou até aqui, ó, upar umas habilidades Então, aqui requer recarga, tudo bem, comprei um aqui, comprei essa Vou comprando essa aqui E aí, é claro, não consigo mais comprar outras habilidades porque eu preciso subir de nível, né? Então, eu vou simplesmente acumulando habilidades até eu conseguir um número suficiente Vou acumulando XP até conseguir o número suficiente pra conseguir comprar todas as habilidades É claro, né? Que com isso o jogo perde um pouco a graça porque o Kratos vai ficar absurdamente apelão no começo do jogo Mas é aquilo, faz quem quiser Eu não tenho pretensão de jogar com XP basicamente infinito no começo do jogo, né? Mas de repente se você estiver no modo hard ou alguma coisa assim e quiser facilitar um pouco a sua vida Fica aí o glitch pra vocês, ok? Então, se gostaram do esquema, clique no like pra dar aquela força para o meu canal Se inscrevam caso ainda não sejam inscritos Eu vou ficando por aqui Aquele abraço e até a próxima Fui, tchau, tchau